Uma câmera de segurança flagrou o momento em que um condutor de um carro jipe invadiu a preferencial e atingiu um Fox no centro de Rondonópolis. Com o impacto, a condutora capotou o carro e só parou após atingir outro veículo. Ela ficou presa às ferragens. O acidente aconteceu no final da tarde de sábado. O vídeo mostra exatamente o momento em que o condutor do jipe atinge o Fox. As imagens também mostram que ele sai do carro e vai correndo em direção ao veículo que bateu e logo depois volta, aparentemente, para buscar o celular. O motorista que provocou o acidente ficou no local até a chegada das equipes de resgate e polícia civil. A condutora do Fox foi socorrida pelo SAMU e encaminhada à unidade de saúde. Já o condutor do jipe foi conduzido à delegacia de polícia civil para prestar esclarecimentos.